Dúlio é porque é o seguinte, viu, o Fabinho? Ele se chama Júlio César. E aí, quando criança, não conseguia falar Júlio. Saía só Dúlio César. Olha o Fabinho, bati com a canhota! GOOOOOOOL! É do Campo Mourão! Fabinho pivou que entrou com o jogo em andamento. Desbloqueia a defesa do Manechal no início do jogo. Bola aqui com o Tom. Tom pela direita, toca para Fabinho. Ele tinha dois na marcação, conseguiu fazer o giro em frente do Biro. E a bola bate na trave antes de entrar. Mostra a categoria, força física, agilidade nesse gol. Fabinho com a canhota. Vamos para a cobrança de falta aqui com Cabreúva. Cabreúva que leva o nome da cidade do interior de São Paulo. Lá vem ele, Cabreúva. Jogada ensaigada, vai lá na esquerda, tem a pancada. Defesa do goleiro, o repote! Fabinho de novo! GOOOOOOOL! Fabinho! É do Campo Mourão! E ele marca duas vezes, dessa vez aproveitando o repote. Na primeira fez o giro, bateu de canhota, dessa vez mostrou o oportunismo. Para pegar de primeira após essa falta ensaiada, Cabreúva. Chute forte, a defesa do Obina. No repote, Fabinho! Ele até domina a jeito antes de bater. E comemora, vibra muito. Voltando de lesão, Fabinho. Recuperando a sua melhor forma física. E ampliando o jogo para o Campo Mourão. Agora Marechal zero. Campo Mourão dois, Fabinho! É o detalhe do atilheiro, né? Bem posicionado. Porque a equipe do Marechal está... No Campo Mourão está marcando muito bem. Está saindo com mais perigo como agora. E lá vem o chute direto do Caio Barros. Gol! Caio Barros é do Campo Mourão! Ele marca mais um. Manda mensagem para a galera. Mandou mensagem para a filha. Finalização de primeira do capitão do Campo Mourão. O time do Sérgio Lacerda que sofreu nos últimos minutos com o goleiro Linha adversário. Suportou bem. E quando foi para o ataque cara a cara com o Obina. Caio Barros no meio das pernas do Obina. Esperou a chegada de dois adversários para reiniciar a jogada aqui com o Cabreúva. Bola em velocidade. Fez um giro bonito. Lá vem com a canhota. Bate! Gol! David é do Campo Mourão! E ele mostra muita habilidade porque em uma bola de velocidade todo mundo achou que ele iria bater com a direita. Cabreúva recebeu. Tocou em diagonal. Olha lá o David. Vai bater de direita. Assim imagina o adversário Beto. Ele bate com a canhota no meio do caminho. Agora desvia no brasileiro paraguaio Neto Veiga. E cai aqui no canto esquerdo do Obina. É o quarto do Campo Mourão. Goleando o segundo colocado do Grupo C. Chega aqui o G. Com oito minutos para o fim do jogo. Neto Veiga, Beto. Tem que se dividir na marcação pessoal do Campo Mourão. Veja como o índio está lá perto do goleiro adversário. No alto da sua tela ele trocou de lado. Estava aqui na esquerda, foi lá na direita. Biro domina. E aí o Renato vai bater de longe. Gol! Renato é do Campo Mourão. O Marechal é penalizado ao jogar com o goleiro Linha no fim do jogo. A equipe da casa tentou superioridade numérica desde o fim do primeiro tempo, quando já estava atrás do placar. E dessa vez o Campo Mourão conseguiu marcar na recuperação de bola. Recebeu, olhou lá na frente, teve confiança e acertou o alvo. Renato, goleirão, soma mais um gol aqui na Liga Nacional de Futsal. Não tem necessidade de estar subindo. É com o 5x0 ali, está tranquilo, está muito bem administrado, está muito bem taticamente a equipe do Serginho Lacerda, que foi dentro do que você comentou antes. Olha a bola aqui com o Fabinho, ele toca atrás, caiu o Paco, sem goleiro! GOOOOOOOL! De novo ele, Caio Barros, é para o Campo Mourão! E de novo a homenagem para a filha, Caio Barros, dessa vez sem goleiro. O Campo Mourão coloca o sexto no gol do Marechal. Bola longa, o índio saiu para dividir, só que quando Caio Barros recupera a bola, o índio já estava fora do gol. Fabinho na assistência, Caio Barros na rede. Música Música